Olá, seja bem-vindo ao canal Venho com esta notícia da Virgínia Fonseca, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Virgínia Fonseca não poderia estar mais encantada com a família que formou ao lado de Zé Felipe. A influenciadora digital compartilhou uma foto do casal com a filha mais velha, Maria Alice. Os três foram clicados enquanto tomavam um banho de rio. Na legenda da publicação, Virgínia ainda se declarou para a família. Só porque tô muito apegada a essa foto que inclusive virou minha foto de perfil aqui. Minha família que amo mais que tudo, sou muito feliz por ter vocês e me sinto 100% completa com vocês do lado, escreveu. A gente ama a você demais meu amor, respondeu o cantor nos comentários da foto. Meus amores, babou a mãe de Zé, Poliana Rocha. Família linda demais, elogiou uma fã. Virgínia Fonseca que recentemente acabou se envolvendo em mais uma polêmica que vem dando o que falar nas redes sociais. A influencer lançou uma nova linha de perfumes. No entanto, os internautas apontaram semelhanças na campanha dela com a de Mari Maria, que também lançou produtos recentemente. Mari havia comentado que laranja era sua nova obsessão do momento, e por isso, Virgínia acabou sendo o alvo de críticas, por também ter apostado no mesmo tom. Na web, os internautas apontaram que a esposa de Zé Felipe teria copiado a identidade visual de Mari. A Virgínia copia muitos outros, né? A Mari Maria esses dias lançou o negócio lá falando que tudo dela ia ser laranja, que laranja era um novo glão. Aí a Virgínia vai lá e muda a foto do perfil de laranja, disse uma internauta. Ai gente, eu achei a campanha das duas bem parecidas mesmo. E o pior que a Mari lançou primeiro, disse mais uma. A diferença das publi da Mari Maria e Virgínia. Jesus, mulher não tem criatividade nenhuma. Mari Maria maior e melhor, disparou outra. Apesar da polêmica, parece que o novo empreendimento da loira foi bem sucedido. Isso porque a venda de seu novo perfume bateu a casa de um milhão de reais em tempo recorde, de acordo com informações. Vale destacar que muitos também saíram em defesa de Virgínia, afirmando que a influencer está apenas seguindo as cores que estão em alta, já que as tendências geram engajamento. Outros pediram para o pessoal parar de criar rivalidades e coisa onde não tem. Às vezes as duas podem ter tido a mesma ideia de cor. Pode ter sido coincidência ou seja lá o que for, opinou uma internauta. O que vocês acham foi coincidência ou não deixe sua opinião nos comentários. cloudos cloudos